Jesus humilha satanã, solda Eu não sei definir se é chinês ou japonês A única coisa que eu sei diferenciar é coreano Mas os dois eu não faço a mínima ideia Tanto é que dentro do game Você pode jogar em inglês Você pode também escutar a voz Tanto em chinês ou japonês Você pode escolher isso lá Aí que me confundiu mais ainda Mas eu estou trazendo um vídeo aqui novamente Mais por questões de compartilhar com vocês O download Eu vou deixar na descrição o download Do apkpuri Porque segundo a página do facebook deles Eles disseram que seria Um lançamento global No entanto Eu não consegui fazer o download Na google play br E pelo que eu vi também no site lá Parece que a galera Não tem conseguido De qualquer forma Se for incompatibilidade com o dispositivo Você pode estar instalando pelo apkpuri E igual vocês estão vendo Está funcionando muito bem Eu não estou utilizando a qualidade máxima Do jogo O gráfico Provavelmente para você conseguir Rodar ele no full Você vai ter que ter 1.5 para cima Cara Porque No Hyped Quality mesmo Que ativa a resolução máxima No meu aqui Resolução máxima com 60 fps também Tem essa opção No meu aqui ele dá uma gargalada Então eu deixei ele ali Eu deixei na resolução média ali E ativei o restante das coisas Que tinha lá E deixei também no 30 fps E vocês podem ver que o gráfico está até bonito Para um celular de 2014 O Moto X2 Apesar dele estar batendo aí Em questão de desempenho Com celulares atuais Como o Moto G5 Moto X Play Está até bonito Eu estou falando mais A questão do gráfico Do meu smartphone Porque algumas pessoas comentaram No vídeo anterior Do Hong Kong Impact Que eu compartilhei Que a qualidade gráfica No smartphone deles Não estava legal E isso é devido ao fato Ali mesmo Nas configurações Como estava em uma linguagem Que nós não Não dá para entender nada Não sabia como configurar Provavelmente o recomendado Para o celular dessa pessoa Estava muito abaixo ali E também a A GPU do smartphone Define o gráfico do aparelho Então é isso aí galera Não se esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Beleza? Qualquer dúvidas aí Pode deixar nos comentários Forte abraço para vocês E fui!